O partilho começa com o julgamento da mulher que foi acusada de matar a própria mãe em Macaíba no ano de 2015. Já está acontecendo no Fórum de Macaíba, a ré vai a júri popular. Na época do crime, a vítima foi morta amarritada pelo pedreiro que trabalhava para a família. Pela primeira vez, Thaliane de Freitas falou com uma equipe de reportagem com exclusividade. No ar vai. Uma entrevista com uma mulher que foi destaque após um crime que chocou todo o estado em 30 de julho de 2015, na cidade de Macaíba, na Grande Natal. A vítima, a mãe dela, normalice de Freitas Lourenço, de 41 anos, foi morta de forma brutal a golpes de marreta por um pedreiro que era próximo da família. Ele confessou após ser preso, ter matado e apontou a filha da vítima como mandante. Ela subiu para a casa de cima e eu peguei a marreta e olhou o sentimento de santalho e eu dei a marreta na cabeça dela. Ela foi no banheiro, então? Foi, sentou no santalho, eu dei a marreta, quebrou o sentimento de santalho e ela caiu, pronto. Marrei o pescoço dela e pronto. Quantas marretadas o senhor deu na cabeça dela? Acho que umas duas ou três. Acho que duas marretadas e amarrei. O senhor só parou de dar no caso quando o senhor percebeu que ela tinha desfalecido? Não, eu amarrei o pescoço dela e enforquei. Marrei para levar para o carro, mas não consegui. O senhor levou para o carro porque o senhor tem intenção de levar esse corpo dela para um outro lugar? Era. Para onde, Geraldo? Para um lugar longe, qualquer canto aí fora. Eles zoaram em algum matagal por aí? Enterrar, fazer alguma coisa. Mas aí não deu por quê? Porque não podia ir com o corpo. Nós vamos trazer a Márcio Miquel ao vivo. Daqui a pouquinho, a gente coloca essa entrevista exclusiva da Taliene com a nossa equipe de reportagem. É exclusiva pela primeira vez que ela fala com a equipe de reportagem. Mas a Márcio Miquel continua lá no fórum de Macaíba e traz para nós. O Márcio, deu uma parada agora para o almoço. É isso? Boa tarde. Boa tarde, Círio. Boa tarde a todos. Exatamente. Acontece nesse momento o intervalo. E aí eu reforço ainda a informação que eu trouxe agora há pouco no Tudo de Bom. É o julgamento da Taliene e também do Geraldo. A Taliene apontada como a mandante desse crime. E o Geraldo teria executado, no caso, a vítima Monalice. No caso da Mônica, como era conhecido. Normalice de Freitas, Lourenço, de 41 anos de idade. Só que a gente vai aproveitar e conversar aqui com o doutor Mariano, promotor de justiça. Doutor Mariano, o que dizer desse primeiro momento, dessa manhã de hoje? Boa tarde. Realmente foi um caso chocante, brutal, que comoveu toda a sociedade de Macaíba. E agora, na data de hoje, estamos fazendo o julgamento perante o plenário do júri. Estamos ouvindo as testemunhas da acusação, por enquanto. Tivemos dois depoimentos muito importantes e bem elucidativos. O primeiro do chefe de investigação, que conduziu toda a investigação junto com o delegado de Macaíba. E o segundo, da própria filha da vítima e irmã da acusada Taliani, que foi muito esclarecedor e colocando a questão, inclusive, da responsabilidade da sua própria irmã como mandante desse crime bárbaro. Ou seja, a irmã, no caso, que acabou de ser ouvida, ela mesma foi um testemunho de acusação? Foi, foi um testemunho de acusação. Ela foi muito clara sobre toda a questão comportamental de Taliani, inclusive antes, depois, do crime, sobre a ambição dela, que seria a suposta motivação que nós estamos sustentando em plenário. Então, foi um depoimento muito esclarecedor e elucidativo. Pode durar todo dia até a noite? Com certeza. Eu acredito, a expectativa é que o júri vá à noite adentro. Porque ainda faltam muitas testemunhas de acusação e de defesa. Depois existem os debates, as falas do Ministério Público, das duas defesas. E aí, depois, o Conselho de Sentença se reúne para fazer o veredicto. Doutor Mariano, muito obrigado pelas informações e pela participação, que é o Vivo Cante Certo. Muito obrigado. Muito obrigado. O trabalho do doutor Mariano, que é promotor de justiça, deixa eu tentar conversar agora com o advogado. O que está acontecendo no intervalo, seria a oportunidade que a gente tem. Doutor João Mariano, muito obrigado por mais uma vez conversar com a nossa equipe da reportagem. O que dizer o senhor como defesa da Taliani, desse primeiro momento aqui hoje no julgamento? Causa o impacto da gente assistindo as testemunhas de acusação. Mas virão daqui a pouco as testemunhas de defesa que irão contradizer tudo. Porque ninguém pode fazer um processo por fofoca. Se você estava aqui, vocês escutaram que é tudo pelo ouvir dizer, não tem nada concreto. A única pessoa que acusou a Taliani foi o Geraldo. E ele voltou atrás. Na audiência de instrução e julgamento, ele disse que ela era inocente, que tinha feito isso por raiva dela. Então, o que chega uma testemunha de acusação e fala, fala exacerbada, é uma irmã que é inimiga de três irmãos. São quatro irmãos, ela é inimiga de três, tem força, ela tem raiva do... Não falava com a mãe, hoje diz que fala que era muito amiga. Mas isso não impacta. Para a defesa, o que vale é o contexto. Vai ter mais testemunhas. Agora, tem mais testemunhas e isso acontece durante todo o dia? Todo dia ainda tem testemunhas de acusação, tem testemunhas de Geraldo e tem cinco testemunhas de defesa. Isso é uma coisa... A falha não é agora, não. A falha foi no começo da investigação. Faltou o que faltou. Esmero. Não pode um policial vir aqui e dizer que não lembra as coisas, só lembra daquilo que interessa de condenar, falando em uma situação que não conhece. E é testemunha. É testemunha um policial que deveria exerir lá, que deveria dar o testemunho com maior claridade. Foi o que mais falhou no depoimento. Nós ouvimos o doutor João Maria, que é advogado de defesa. Muito obrigado pela sua participação e um bom trabalho nesse julgamento. Ouvimos o doutor João Maria e antes nós ouvimos também o promotor de justiça, o doutor Mariano. Só para a gente trazer essa informação, nós estávamos aqui acompanhando desde o início, no caso, por volta das nove horas da manhã, doze pessoas arroladas, doze testemunhas. Foram ouvidas três pessoas já aqui durante esse julgamento. Primeiro o policial civil que participou da investigação. Depois o servente que trabalhou com o Geraldo, que é apontado como assassino, no caso, da vítima, a normalice Freitas. E também a irmã da vítima, aliás, a filha da vítima, e irmã também da mulher, que é apontada no caso, a Taliane. Três pessoas foram ouvidas. Acontece nesse momento aqui um pequeno intervalo. E a gente volta daqui a pouco com outras informações sobre o julgamento de Taliane e também do Geraldo José Amar, nascimento de 41 anos. Só para a gente reforçar também, esse crime aconteceu no ano de 2015, aqui na cidade de Macaíba. Daqui a pouco a gente volta ao vivo, direto do julgamento aqui na cidade de Macaíba, trazendo informações, novas informações sobre esse julgamento. Ciro Robson. Bom dia, Dom Márcio, acompanhando tudo atentamente, a gente vai acompanhar até o final do Patrônia da Cidade. Agora sim, a gente vai trazer a entrevista exclusiva, uma entrevista com mais de oito minutos, da Taliane, pela primeira vez, com exclusividade, claro, a uma equipe de reportagem. Sobre o relacionamento com a mãe, ela fala quando percebeu o desaparecimento dela e principalmente sobre a acusação do pedreiro que matou o normalista de freitas. Ele afirmou que a filha teria sido a mandante da morte da mãe. A acusada nos recebeu com exclusividade horas antes do início do julgamento. É exclusivo. É nosso. Coloca no arraio. Você morava com a sua mãe? Eu morava na casa atrás dela, né? Fazia pouco tempo que a gente morava ali, fazia apenas dois meses. E ela... Eu fui morar ali porque ela pediu pra gente morar ali pra ficar mais perto dela. Ela amava meu filho. Então, ela queria ficar perto, entendeu? Do meu filho, da gente. Então, a gente foi morar lá. Sua mãe é a normalista de freitas Lourenço, de 41 anos, né? Como era o seu relacionamento com ela? Assim, é como toda mãe e toda filha, né? Às vezes a gente tinha atrito, mas a gente era sempre ligado uma a outra. Eu definia bastante ela, né? Ela sempre... Ela estava, ultimamente, ela estava muito ligada a mim. Muito ligada a mim. Tudo que ela fazia, ela contava comigo, né? É tanto que ela me colocou mais próximo dela, né? Ela chegou a dizer a algumas pessoas que estavam felizes porque estavam próximas da gente, próximas do neto. E até aconteceu o ocorrido, né? Como foi para você perceber o desaparecimento da sua mãe? Foi cerca de 24 horas, né? Foi por aí. Assim, eu comecei a sentir falta mesmo à noite, porque eu fazia enfermagem, ela ficava com o meu filho durante a noite. E foi aí que eu comecei a ficar aflita, porque eu ligava para o celular dela, dava desligado, eu mandei mensagem para o WhatsApp dela, ela não me respondeu. Então, aí eu comecei a ficar aflita. A vizinha começou a falar, será que aconteceu alguma coisa e tal. Eu comecei a ligar as coisas, entendeu? Mas eu fiquei sentada na calçada da vizinha, esperando até 10 horas da noite. E todo carro que eu via, que os faróvinhos ficavam na expectativa de ser ela, que ela ia virar aquela esquina, entendeu? Você acha que estava na sua casa quando sua mãe foi morta, quando foi assassinada? Eu estava dormindo, né? Quando eu acordei, eu acordei com um barulho. Pela manhã, meu marido tinha saído para trabalhar e eu escutei a voz dela. Ela estava ali na garagem de casa, que dá para o quintal do meu, que dá para o meu quarto, para a janela do meu quarto. E eu escutei ela falando algumas coisas com ele. Pelo fato, ela disse assim, você foi embora e não fez o serviço. E daí eu adormeci. E quando eu acordei, eu acordei com um barulho. E o barulho foi muito forte. E quando eu escutei o barulho, eu escutei um grito longe, com um grito de espanto, como se ela tivesse, não sei, ou uma pessoa tivesse espantada. Eu não sei, porque eu tinha escutado ela falar de manhã, né? Aí eu fui, me levantei e perguntei. Eu disse, mãe. Abri a janela e disse, mãe. Ô, mãe. Aí eu disse, Geraldo, cadê mãe? Aí ele falou, sua mãe está na casa da vizinha, tomando café. Depois de um bom tempo, eu me levantei. Eu dormia uns cochilos ainda, eu me levantei. Fui até a cozinha fazer o minhó do meu filho. Aí eu escutei um barulho de água. Aí eu fui chamar e tornei a chamar. Mãe. Ô, mãe. Aí eu disse, Geraldo, cadê mãe? E ele disse, sua mãe foi na rua comprar cana e vai dar rosca. Aí eu disse, que barulho foi aquele? Ele disse, foi o armário que caiu. Daí, eu sempre tive o costume de acordar à tarde. Sempre tive esse costume de acordar à tarde. Não sou eu como ela também, né? Aí, quando eu torno ao meu quarto, que me deito, com pouco, uns 15, 20 minutos, não me lembro direito, eu escutei o alarme do carro dela, falando, pibe. Aí, no meu pensamento veio. Vixe, manhã chegou. Como ele tinha dito que ela tinha ido na rua comprar cana e vai dar rosca, o meu pensamento foi ele. Ela chegou agora, que o carro alarmou, né? Como se estivesse travando, estravando. Daliane, como foi o momento que sua mãe foi encontrada morta? Foi terrível. Porque, assim, eu me lembro que eu disse, eu chamei meu marido e disse assim, as vizinhas falando, uma vizinha dizia, não, sua mãe saiu, sua mãe está no motel, sua mãe está na namorada, porque ela tinha esse costume, né? E outro dizia, será? Será? Então, eu sentava na calçada, esperando ela chegar. Meu marido chegou, eu ainda fui à casa do Geraldo, fui à casa dele, fui lá com o meu esposo. Quando chegou lá, o Geraldo não estava em casa, eu tornei, sentei na casa da vizinha. E daí, meu coração começou a apertar. De tantas vizinhas falar, eu disse, meu filho, aí mandaram arrombar a porta. Aí, a gente disse, não, eu não vou arrombar a porta, não, porque quando ela chegar, ela vai brigar. Ela vai brigar. Ela não vai aceitar. Aí, meu marido disse assim, ela vai expulsar a gente daqui. Meu marido disse, então, eu vou arrombar essa porta, pronto. Aí, eu disse, meu filho, então, vamos pular. Aí, ele disse, não, não sei o que. Aí, eu comecei, você é frouxo. Comecei a chamar ele de frouxo, na frente da vizinha. Você é frouxo, arruma uma lanterna aí que eu vou pular. Daí, quando ele viu que eu tomei iniciativa, que eu me levantei, que eu tomei iniciativa de ir mesmo, ele foi atrás. Quando ele foi atrás, a minha casa dava acesso ao serviço dela. Tinha um portão na minha casa e ele tirou o portão. E tirado o portão para a gente pular. Então, quando ele pulou, ele disse, fica aí que eu vou pular. Quando ele pulou, eu não esperei. Automaticamente, eu... Ele não esperava que eu pulasse, entendeu? Automaticamente, eu pulei atrás. Então, quando ele viu que eu pulei atrás, ele pegou um pau que tinha encostado. Ele pegou um pau que tinha encostado no muro. Tinha um pau assim que estava encostado no muro. Então, ele pegou esse pau com a lanterna e foi na frente, olhando tudo, observando tudo. Quando chegou assim, perto do quarto, que a gente já ia voltando para ir embora, aí eu olhei para a porta. A porta estava fechada. Quando eu pego na porta que abro, o mau cheiro sobe. Quando o mau cheiro sobe, aí eu começo a me desesperar. E o que é isso? Aí ele perguntei, o que é isso? O que é isso? Que cheiro é esse? Eu vi que tinha um lençol no chão. Só que eu não dava, na minha visão, não dava para não ver. Porque quem estava com a lanterna era ele. Quando ele foi adiante, que ele botou a luz, Eu reconheci a rede, que ela estava dormindo. E os pés dela assim, como se estivesse enrolado. Só que eu vi ligeiramente. E como ele fez assim, que ele prosseguiu para ver, ele disse, ele levantou o pau e disse, sai daqui. Era como se ele fosse dar em mim com o pau. Entendeu? Quando eu vi ele levantando o pau na minha direção, ali eu recuei. Então eu fui, eu muito nervosa, eu tremia muito, muito. Ele foi, me ajudou a pular de volta. E quando ele disse assim, e quando eu pulei de volta, ele disse assim, minha filha, é a sua mãe. É a sua mãe, o Geraldo matou a sua mãe. Ali começou o pesadelo na minha vida. Ali o meu chão caiu. E eu saí gritando desesperadamente no meio da rua. E começou a juntar gente, a juntar gente. E ali foi onde começou todo o pesadelo da minha vida. Foi ali. Geraldo confessou ter matado a sua mãe. E durante o seu depoimento para a polícia, ele apontou como mandante desse crime. Por que você acha que isso aconteceu? Primeiro, né, no dia que aconteceu o fato, eu fui a pessoa que disse que eu entreguei. Porque ele era, só podia ter sido ele, porque ele era a única pessoa que tinha acesso a casa. Não tinha outra pessoa. E antes disso, né, a gente tinha tido um atrito em questão do som, que minha mãe fez um pagamento, um som a ele, com a televisão. E esse som era meu. Então, ela deu sem me comunicar. E minha avó disse assim, Italiana, sua mãe deu o som. Eu disse, não, avó. Ela deu o som, mas eu vou pegar de volta. Minha avó fez um acordo com ela e disse, Norma, eu vou pagar o valor do som a Geraldo e Italiana vai pegar o som de volta. E ela aceitou. Mas ele ficou com raiva, né, ele ficou com raiva. Então, eu creio que esse foi o motivo dele ter feito isso comigo. Você mandou matar sua mãe? Não, de forma alguma. Porque a minha mãe, ela é a pessoa que eu mais amava na minha vida. E eu era a única filha que defendia ela por cima de pau e pedra. Italiana, por que você acha que o Geraldo matou sua mãe? Para roubar. Eu achei para roubar. Eu acho que ele sabia, porque ele andava com ela. Ele sabia que ela tinha aquele dinheiro, né, ele andava com ela. Então, provavelmente, foi para roubar. Eu estou tranquila, né, porque, como diz o ditado, quem não deve, não teme. Porém, vai ser bastante... Vai ser, para mim, vai ser bastante... Eu não sei nem dizer, porque eu nunca passei por isso, né. Eu nunca passei por uma situação dessa. Mas eu estou crendo que a justiça do céu e da terra vai ser feita na minha vida. Eu estou crendo que a justiça de Deus vai ser feita naquele lugar. Qual a última lembrança que você tem de sua mãe? Ela sempre ia jantar na minha casa. E da última vez que ela foi, A gente foi deixar ela em casa, eu, meu esposo e meu filho. E eu com o filho nos braços. Ela fechou o portão e disse, tchau, vovó. Você sente saudade da sua mãe? Não tem um dia que eu boto a cabeça no travesseiro e não lembro da minha mãe. Não tem um dia que eu não como alguma coisa que eu não lembre dela. É bastante difícil. O julgamento continua. Doze testemunhas arroladas nesse caso. Pelo menos três foram ouvidas até o presente momento. Segundo o nosso repórter, Marlos Miqués, que encontra-se ainda ao vivo lá no fórum Clóvis Mota, em Macaíba. Já recomeçou? Amado só. Jaciro já recomeçou aqui o julgamento no caso da Thaliane, Oliveira, de 26 anos, e também do Geraldo José. A gente está falando baixinho aqui porque já recomeçou. Então a gente tem que baixar um pouco o tom de voz. A pessoa que está sendo ouvida nesse exato momento, a testemunha, a Francelady, no caso, a mãe do Geraldo. O Geraldo, que teria matado com uma marrita, segundo a gente conseguiu colher as informações, a vítima identificada como normalice Freitas Lourenço, de 41 cidades na época. Em 2015, esse crime aconteceu aqui na cidade. Mas nesse momento, vamos lá, vamos tentar mostrar aqui mais detalhes. A imagem, né? A dona Francelady está sendo ouvida, a mãe do Geraldo. E a gente tem uma informação a repassar também, que tanto o Geraldo quanto a Thaliane saíram aqui do local a pedido das testemunhas. Hoje pela manhã eles estavam aqui, mas as testemunhas pediram ao juiz que eles saíssem da sala porque não estavam à vontade para depor na frente do Geraldo e também da Thaliane. O primeiro a ser ouvido na manhã de hoje foi um policial civil que na época era chefe de investigação, participou desse trabalho de investigação, depois foi um servente e a terceira testemunha foi a irmã da Thaliane, que foi inclusive uma testemunha de acusação. Ela falou que a Thaliane tinha um relacionamento muito complicado com a mãe, que não obedecia por diversas vezes. A irmã da Thaliane usou a expressão de atrevida. A irmã da Thaliane falando em relação a ela, dizendo que era uma menina atrevida, uma jovem atrevida. Usou essa expressão diversas vezes aqui. A irmã acabou de depor, então houve um intervalo. E nesse exato momento a dona Francileide, a mãe do Geraldo, está sendo interrogada aqui, está sendo ouvida. Nesse momento o promotor de justiça, o doutor Mariano, começa a fazer alguns questionamentos, algumas interrogações, algumas perguntas. O doutor Mariano, ali ao lado a gente vê também o doutor Felipe, o doutor Felipe Barros, que é o juiz. E acontece nesse exato momento que no salão do júri, o deputado Clóvis Mota. A gente continua acompanhando, em qualquer momento trazendo mais informações, direto aqui da cidade de Macaíba, sobre esse julgamento. À medida que vai acontecendo aqui em cima, não tem novidade, eu te chamo, está certo, para trazer novas informações. Obrigado, Amarso. Obrigado, está falando baixinho, porque o julgamento começou, recomeçou, na verdade. Você viu o Amarso falando que a irmã da Thaliane, Thaliane, essa, acusada, é o Geraldo. Thaliane, acusada de ter mandado matar a própria mãe. A irmã chamou a Thaliane de atrifida, dissimulada, que andava em conflito com a mãe o tempo todo. E chegou até mesmo, e isso eu lembro, 2015, nós mostramos aqui, teve uma briga com ela no Face, ela e a mãe. Ela ameaçando a mãe pelo Facebook. E aí, claro que a acusação cai diretamente para ela. O Geraldo pode até estar mentindo. A Thaliane também. Mas a justiça é que vai decidir hoje sobre esse julgamento. Quem mentiu? Quem matou? A Thaliane mandou matar. Ela teria coragem para fazer isso? Segundo a irmã, sim. Segundo o Geraldo, sim. Thaliane diz que não. Existe um advogado, muito bom advogado, está com a Thaliane, dizendo que o que acontece das testemunhas é o blá-blá-blá, é o disse e mentir, isso faz, não tem nada de concreto com testemunhas. Vamos esperar, acredito que esse julgamento vai até tarde da noite para sempre ter um veredicto.